Hunter x Hunter tem diversos mistérios e um dos mais interessantes, sem dúvidas, é a Sonata das Trevas. Uma música que dizem as lendas ser compostas pelo próprio rei demônio. Aquele que ouvir sua melodia, uma maldição, há de encontrar em sua vida. Mas o que é essa sonata? Poderia ser a primeira amostra de um poder de um rank S do continente escuro? O que acontece ao você tocar as quatro partituras juntas e mais ainda? Quem é o dono atual desse terrível artefato? Quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari aqui para fazer um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam maravilhosos. Eu estou trazendo um vídeo muito legal. Um dos mistérios que eu particularmente mais gosto que é a Sonata das Trevas. As quatro partituras escritas pelo próprio rei demônio. Pelo Satã. Sim, Capiroto escreveu essa música aí e tem um poder insano. Nada do que vimos até agora na série se aproxima do que a Sonata faz. O que acontece quando se toca as quatro partituras juntas? Quem é o dono desse terrível artefato? Temos uma dica preciosíssima de quem possui isso e como vai ser utilizado. Então assiste até o final. Está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever agora. Se você já é escritão mangarate, faz o que? Despara aquele like para dar uma força, senão vai ficar careca igual a Melody. E agora com vocês tudo sobre a Sonata das Trevas. Então vamos lá galera. A Sonata das Trevas é uma peça musical dita ter sido composta pelo próprio Satã. O rei demônio. Diz-se que quem escutar ou ouvir será terrivelmente amaldiçoado. A peça tem partes solo para piano, violino, arpa e flauta. A hunter musical Melody ouviu o solo da flauta e isto mudou sua aparência dramaticamente. O seu amigo não identificado que tocou o solo teve uma morte horrível por conta disso. Além de deformar o seu corpo, Melody porém recebeu uma audição super aguçada, quase que sobrenatural por conta da Sonata. Particularmente esse é um dos meus mistérios favoritos no mundo dos caçadores. Atualmente sabemos que praticamente tudo de sobrenatural no mundo dos hunters é feito a partir do uso da aura, o Nen. Isso acaba confirmado a descobrirmos que Nanika, que certamente é uma AI, uma das calamidades oriundas do continente escuro. Realiza os desejos das pessoas através do uso do Nen. Ela é uma especialista e uma ameaça de Rank A, ou seja, algo que pode dizimar o mundo humano facilmente. Agora em relação a Sonata das Trevas, eu sempre achei isso muito perigoso e poderoso demais para ser uma mera aplicação de Hatsu pós-morte de qualquer caçador feita no passado. Pessoalmente, eu acho que sim, estamos lidando com algo mais sombrio e poderoso do nível de uma calamidade de Rank A. Mas como foi escrita pelo próprio Rei Demônio, segundo contam as lendas, por que não termos a primeira amostra do que é o poder de um Rank S? Já que o Rei Demônio certamente seria alguém que comandaria uma parte do continente escuro. Notem que tocar o solo mata a pessoa e quem escuta acaba amaldiçoado. A pergunta que temos que fazer agora é o que acontece quando se toca as quatro partituras todas juntas? Melody provavelmente se tornou uma usuária de Nen a partir do evento de escutar a melodia da Sonata. E pelo que vimos do corpo do amigo de Melody que teve algo pior do que a morte, aquilo se parece muito com os corpos das vítimas que já vimos das calamidades do continente escuro. A diferença aqui galera é que as calamidades causaram isso diretamente àquelas pessoas. Aqui temos um solo musical sendo tocado e mais ainda sem a partitura original, porque o amigo da Melody foi ensinado por um outro amigo com a promessa de que ele nunca deveria tocar aquilo. Ou seja, ele apenas tinha a Sonata gravada na sua mente de um aprendizado e nem possuía partitura. Isso torna tudo muito mais surreal. Então disse que a Sonata das Trevas traz um grande infortúnio, uma calamidade. Mata quem toca e amaldiçoa quem escuta. Mas também acaba concedendo alguns aprimoramentos, como vimos aqui com a super audição da Melody. Peguimos aqui a descrição de outras calamidades para comparar. Podemos pegar Papu que é dito a trocar prazer por vida. O amigo de Melody trocou a sua vida pelo prazer de ouvir ou tocar essa peça proibida. O amigo teve uma morte horrível que é muito parecido com o que vemos com as vítimas de outras calamidades. As vítimas de Papu são reduzidas ao tamanho de bonecas. Melody parece bastante encolhida. Ela era visivelmente muito mais baixa que Kirua e sofreu apenas parcialmente os efeitos dessa música. Nós nunca vimos o braço dela, mas se parece muito com o de uma vítima de uma calamidade. Então a reação de Kurapika parece até apropriada ao ver o que aconteceu com o corpo dela. E isso pode se estender até outras calamidades. A troca de vida me lembra também estranhamente de Nanika, que provavelmente é uma aí. Talvez todas as calamidades do continente funcionem dessa forma. Fornecem algo em troca do equivalente. Tivemos uma lista de todas as coisas que vieram do continente escuro. E nela nada parece combinar com a sonata das trevas. Mas a estranheza geral em torno dessa sonata parece muito material oriundo vindo do novo mundo. A sonata em japonês é inclusive chamada de Yami no Sonata ou Sonata Sombria. Fora o nome, o que eu acho que reforça bastante a origem da sonata ligada diretamente ao continente escuro é a própria Melody. Ela busca as partituras atualmente para destruir todas elas. E agora ela se juntou à expedição que vai em direção ao próprio continente escuro. E a sonata das trevas parece que poderia muito bem estar ligado a esse lugar. A Melody ela nunca foi uma lutadora. Então é interessante em como ela acabou sendo até escolhida para ser uma guarda-costas de um dos príncipes. E você poderia até argumentar que é porque o Kurapika confia bastante nela. Mas ele também conseguiu pessoas que mal conhece como Hanzo e Bisqui para serem guarda-costas. Só que certamente Togashi escolheu Melody estar lá por um motivo. Nunca tivemos um motivo geral para Melody se inscrever como guarda-costas inclusive da família mafiosa Nostrade. Mas podemos deduzir que ela estava ali ironicamente tendo os mesmos motivos de Kurapika. Ela aceitou o trabalho porque também estava procurando por algo as folhas da partitura da sonata das trevas. Parece um item que você provavelmente vai encontrar ou obter informações ao se aproximar bastante do submundo. Então eu não tenho dúvidas de que a sonata das trevas foi sim originada no continente escuro. E a razão pela qual Melody está sendo trazido de volta à história é para dar algumas respostas sobre isso. As quatro partes da sonata poderiam inclusive ser uma maldição do nível de extinção. Rank S se for armada de uma certa maneira. Quem sabe transmitida por rádio, por TV, poderia dizimar a humanidade. E é muito geral para ser uma simples maldição nem do tipo rancor. Já que geralmente são muito direcionadas as pessoas específicas. O post-mortem. Agora imagine ela tocando isso no sistema de alto-falantes do navio valeia negra. Isso faz muito sentido acontecer hein galera. Porque eu acredito que Tseridone Ri tem a sonata das trevas. Sim, ele é um colecionador de artes bizarras. Sua síntese de arte é o sofrimento. E curiosamente Togashi deixou uma dica para nós. A evidência mais convincente é esse 666 no peito da sua segunda besta nem. O número associado ao demônio. Mais ainda, peguemos aqui o rosto de teta depois de ser tocado pela besta espiritual guardiã de Tseridone Ri. Que parece muito semelhante ao que aconteceu com o amigo de Melody. Só que em um grau muito menor. E eu estou totalmente convencido de que Tseridone Ri, o quarto príncipe. Está sim associado a sonata das trevas. Apenas com base em sua história e descrição e sua forte paixão pelas artes. Melody se tornou especificamente uma caçadora. E entrou na máfia para obter acesso mais profundo ao mercado negro e a dark web. Porque ela sabe que tal artefato está sendo mantido por um indivíduo muito doente. Que potencialmente nem mesmo compreende o quão poderosa é a sonata das trevas. Tivemos uma cena bem interessante lá no banquete dos príncipes dentro do navio Baleia. Durante o oitavo dia de viagem. Onde apareceu uma apresentação tanto de piano quanto de flauta. Ambos foram tocados por guarda-costas do príncipe Cátio. Um deles, o pianista Kiney. E a nossa flautista Melody. Que inclusive usou sua habilidade música encantadora. Que pode encantar as pessoas por três minutos. E essa habilidade ela pode ser replicada através de transmissões. Ou seja, pode alcançar milhões de pessoas. E curiosamente galera, após ela tocar a sua música para ajudar na fuga de Cátio. Alguns dos príncipes ficaram impressionados com a sua performance. E querem convidá-la para suas suítes. Onde entre eles está o próprio Tseridoni Ri fazendo um convite formal a Melody. Pelo que sabemos, a sonata deve ser tocada com todas as quatro peças na frente de um grande público. Para desencadear algum tipo de ritual em grande escala. E as representações individuais como aconteceu com o Melody são apenas falhas maliciosas. Seria interessante se alguém sim, como o Tseridoni Ri pudesse revelar algo sobre sua origem. Para ligarmos alguns pontos do que é a sonata das trevas. Ele está interessado em Melody. Talvez ele possa até mesmo forçá-la a tocar viva voz. Ou algo assim, mantendo o foguete do seu irmão de Cátio como refém. Para que isso aconteça. Para causar estragos dentro do navio Bali a níveis imensuráveis. Eu acho que isso dá a Tseridoni Ri outra ferramenta para tornar essa guerra da sucessão ainda mais caótica. Cátio e Fugetsu tiveram uma ideia incrível de utilizar esse banquete com o Melody para tocar a música. Através dos alto-falantes, somente para conseguirem escapar. Você pode imaginar as ramificações desse tipo de ideia. Se ao invés de uma música de flauta normal, for tocado a sonata das trevas. Isso se encaixa perfeitamente inclusive nas palavras que introduziram o quarto príncipe na história. O que ele busca é a arte produzida por jovens com o futuro em situação extrema. Uma síntese das artes. O que melhor do que a sonata das trevas? Uma partitura que dizem ter sido composta pelo próprio diabo para pintar seu horrível quadro de morte. E é isso meus amigos, eu gosto como algumas coisas afundiram bastante para o Tseridoni Ri. Tivemos a revelação do passado da Trupe Fantasma, o misterioso capítulo negro, a fita que foi gravada sobre a morte de Sarasa, a companheira deles que pode estar com o Tseridoni Ri. E agora as partituras, pelo menos uma ou quem sabe todas estarem de posse do príncipe também, que é um adorador dessa arte sinistra e convocou o Melody para os seus aposentos. Eu acho que ela pode acabar encontrando algumas coisas perdidas ali que ela não vai gostar muito. Eu acho o poder da sonata forte demais para ser uma habilidade comum como um Hatsu ou nem posse morta. Como eu disse, geralmente o nem que vem do rancor é direcionado a apenas uma pessoa. Só que aqui é uma escala completamente diferente. O amigo da Melody, sem nem ter a partitura, perdeu a sua vida. Imaginem tendo a partitura na sua frente o que isto pode causar. Diferente das calamidades que atacam pessoalmente ali, tete, tete. Aqui temos apenas uma música sendo tocada que leva a pessoa à morte. E convenhamos, poderia ser uma maldição do Enem? Poderia, mas uma maldição que mata a pessoa não tem cura, não tem como você exorcizar. É um absurdo esse poder. Pode sim ser algo do rank A ou quem sabe o famigerado do rank S que criou essa coisa. Rei demônio não é por nada no seu nome. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, tá bom? Até a próxima. Fui por assistir. Fui. Fui.